Em Medina, no Vale do Jequitinhonha, a polícia prendeu ainda em aspecto de flagrância o homem que matou o irmão Apauladas na zona rural da cidade. Deixa eu chamar o Fantani aqui. É a primeira vez que eles escrevem isso aqui pra mim, Fantani. Aspecto de flagrância. O homem ainda estava em flagrante. Você vai falar, é aspecto de flagrância. Você vai falar sobre isso aí. Muito bem, Nicomé, nós falamos ontem aqui no Balanço Geral a respeito de um irmão que matou o irmão no distrito de Ituparecer, na zona rural de Medina, no Vale do Jequitinhonha. A polícia militar se desdobrou. Às vezes a polícia não passa informações justamente para que possa fazer os levantamentos. E ontem as equipes se desdobraram na zona rural para tentar localizar o cidadão de 51 anos que matou o irmão dele de 61. Isso por conta de um surto psicótico. A informação é de que o suspeito, ele estava em crise emocional, psiquiátrica. E aí, no desentendimento com o irmão, ele acabou por tirar a vida desse familiar. A polícia militar conseguiu achar o suspeito em uma fazenda. E aí ele foi contido e apresentado às autoridades. E a partir de agora, Nicomé, duas ações serão importantes. A primeira, a judicial, ele vai responder pelo crime de homicídio do próprio irmão. E a outra, clínica, que é a questão de estabilizar e decidir onde ele vai ficar recolhido, a disposição da justiça, para que ele possa receber o tratamento, possa receber os medicamentos, estabilizar. Também vai ser feita a investigação social do que aconteceu, por que ele ficou cinco dias sem fazer o uso do medicamento. Então, Nicomédius é a primeira tragédia em família que a gente tem aqui no Vale do Jequitinhonha, no Nordeste Mineiro, no ano. E vamos esperar que as pessoas também recebam orientação de como evitar esse tipo de situação. Se tem um parente que está em tratamento psiquiátrico, psicológico, está emocionalmente desequilibrado e está resistente ou não atende os comandos para tomar o medicamento, o que fazer? Existe hoje todo o sistema de tratamento familiar, as unidades de saúde familiar para atender as unidades básicas de saúde, mesmo que seja na zona rural. Então, tudo isso é importante para se evitar esse tipo de situação. Mas destacar aqui também a eficácia e eficiência da Polícia Militar de conseguir localizar esse cidadão para que ele pudesse ser atendido, ser acolhido e receber o tratamento. E, evidentemente, vai ter que responder a um procedimento judicial até se determinar se ele pode ou não ser recolhido em unidade comum ou no hospital psiquiátrico, ou onde será necessário a internação dele para ficar à disposição em função desse crime. A gente está lidando com um evento crime, que envolve um homicídio. Agora, as circunstâncias, a questão de capacidade para medir se a pessoa é imputável ou iniputável, aí já cabe a outra esfera, o delegado que vai entender sim, o Ministério Público e a defesa que vai atuar. Mas a questão principal, apesar da família estar muito sentida, a questão principal é fazer esse acompanhamento, se comprovado ficar, que é realmente uma pessoa portadora desses tormentos mentais. Fazer o quê, né? Obrigado, meu cantor. Obrigado.